No meu desespero, longe do meu lar, eu te chamo pedindo ajuda. Salmo 61, 2. Segundo dados oficiais, existiam no ano de 2019, no mundo, cerca de 71 milhões de refugiados. E no Brasil, cerca de 12 mil. São pessoas que estão fora do seu país de origem devido a perseguição por questões de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um grupo social específico ou opinião política e que não tem proteção em sua terra natal. No Salmo 61, o rei Davi também está longe de casa e ora a Deus dizendo o seguinte. No meu desespero, longe do meu lar, eu te chamo pedindo ajuda. Ele pede que Deus o coloque em segurança e mostra sua confiança no Senhor quando diz que Deus é o seu forte defensor contra os seus inimigos. A palavra de Deus diz que, quando nascemos, somos todos como refugiados, sim, longe de casa, sem segurança e proteção, pois viemos ao mundo separados de Deus e expostos à morte física e à morte eterna, à condenação. Mas por quê? Não, não é por causa de raça, de nacionalidade, de situação social, econômica ou política. Estamos longe de casa e sem proteção por causa de uma doença que já nasce com a gente, chamada pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Ou seja, por causa do pecado, não podemos nos aproximar do Deus verdadeiro e da pátria celestial, onde Ele quer que estejamos. Deus mesmo resolve o nosso problema, pois pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita a todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Quem conhece e crê em Jesus recebe dele de graça o perdão dos pecados e o livramento da morte, entrando assim no povo de Deus e recebendo um lugar debaixo das suas asas, como diz Davi. Você também pode deixar de ser um refugiado e ser mais um morador da pátria celestial, já aqui neste mundo e também depois desta vida. Por causa de Jesus, há lugar para todos no reino de amor do Pai. Oremos. Senhor Deus, que bom que por causa do Salvador Jesus podemos ter a Tua proteção e ajuda e fazer parte do Teu povo. Amém.